Era um corpo, era eu Era a escuridão Era um, eram dois Eram mais de trinta Caras Era louco, era rei Era meu irmão Era amigo, era um pai Era um caminhão E ainda querendo que eu me invita Lua cheia no céu E a constelação Vibração, fogaréu E um clarão na mata Iara Esse feixe de luz Crivado de não É a conjuração Que nos arrebata E um clarão na mata E um clarão na mata Iara, ira Quando somos todas Quem encara A sereia Quando encontra a bomba Gira Exposta a cicatriz Iara, ira Quando somos todas Quem encara A sereia Quando encontra a bomba Gira Eu sou a fúria Eu sou a fúria de Iara Mina Feito água Minha voz peregrina Pelo vento E revira semente Sob a terra Homem-fogo Que o movimento Animará Iara, ira Iara, ira Quando somos todas Quem encara A sereia Quando encontra a bomba Gira Exposta a cicatriz Iara, ira Juliana Júlia Eduarda Julieta Drica Bela Carolina Maria Beatriz Eu tenho dentro um rio Vivo fora do tempo E sempre lá Sei dos precipícios E reconheço O dom De esperar Dura Feito Terra Minha voz Madurando Junto ao fogo Minha voz Renovando Feito Água Minha voz Acalmando O vento Traz Quando não Quero não Coração Digo não Minha voz É clara Feminina Pedra Pela Júlia Obrigada. Obrigada. Obrigada.